O último que defendeu o aborto na minha frente, eu peguei um pedaço de ferro e dei nas quartas dele. E é o que eu vou fazer. Defendeu o aborto na minha frente, bicho. Ó, mano, ó. Aí, ó. Ó, vou te falar o seguinte. Aí, ó. Chega aí, chega aí. Pera aí. Pode falar, pode falar, irmão. Pode falar. Explica o negócio e acomoda a bebida aí, pô. Dica agora. Tá, eu vou explicar depois aqui, depois que explicar. O lance do aborto, mano, eu acho que se a menina foi estrupada, entendeu? É, aí eu, a gravidez. Se a sua mãe fosse estrupada, você podia morrer? Mano, eu preferia. Eu acho que sim, mano. Mas como é que você for, velho? Vai se foder. Não, mano. Mas a menina foi estrupada, cara. Você sabe quantas pessoas que você conhece que são frutas de estupro? E são pessoas totalmente estruturadas e honestas, estão trabalhando, estão vivendo a vida aí muito bem? Ah, mano. Porra, se for nada, cara. Mas se a criança não for, tem que ser entre o outro. Agora é a menina. Qual é a porpa que a criança tem? Ah, mas o menino não ia aguentar viver com a criança. Dá pra adoção, porra. Uma porrada de casal aí não pode ter filho. Não, é que a porra. Por que a porra da solução tem que sempre matar um inocente? Por que tem que ser sempre matar a criança porra da solução? O cara tá nervoso. Mano, passa isso dele. Calma. Se mata, porra. Beleza, rapaz. Se mata, também, velho. Se mata, você que é a favor do aborto, você se mata então, se aborta. É muito fácil depender essa menina depois que tá vivo. Ah, cara. Que é uma questão, ó. Que a porra morrer lá no quarto, tipo assim, entendeu? O moleque vai fazer aborto, o clandestino e morre na mesa de cirurgia? Não, clandestino não, clandestino. Não, clandestino não. Agora a menina que é... Ei, é que nem menina que é adolescente de classe alta aí, porra. Não gosta de sentir, gosta de fazer as paradas sem camisinha, engravida e quer abortar, mano. Aí eu não aprovo, entendeu? Agora a menina que... Mas porra, por que que no caso do estupro o negócio tem que ser a morte da criança? Por que que não pode dar a criança pra adoção? Por que que tem que ser sempre uma única alternativa só? Cara, tu tem que... É crime, entendeu? Foi produzir um crime. O que que o cara vai fazer? Qual é a pena, qual é a pena... O que que foi fruto do crime? Você não dá a criança pra adoção? O que que tem que ser a morte? O que que vai acontecer com o cara? O cara vai ter que pagar pela, é... Vai ter que pagar pensão pra criança, cara? Não, a criança pode ser a morte. Ele vai ter alguma... Ele vai ter alguma obrigação com a criança depois que ela for estupada? Não, se a criança for pra adoção não vai ter obrigação nenhuma. Não, mas aí, me fala, o cara... E o cara vai ficar numa boa. O cara vai ficar numa boa. Ah... Quem ficar numa boa nele vai ser preso. É ruim para usar o escritor. Tá, ele vai... Tá, ele vai responder numa boa e vai sair fora, é? Aí ele vai fazer de novo. Ele não vai responder numa boa. Tu tá falando uma coisa nada a ver com nada aí. Quem falou que o cara vai responder numa boa, eu tô falando que a criança não precisa morrer. São coisas diferentes. Mano, tu sabe por que... O cara que se foda também, ué. Pô, o cara que se foda, mas aí o cara que não morre, não acontece porra nenhuma com ele. Ele vai e faz de novo. Reincidente. Ô, mas o que que isso tem a ver em matar a criança? O que que isso tem a ver em matar a criança? Mano, então, aí o cara vai... Tem que gravar um pouco as calças, velho. Ei, aqui o cara vai e engravida um monte de menina aí, pô. Em vez de resolver de uma vez só. O cara vai e engravida um monte de menina aí, pô. Tu apoia que a criança que não tem nada a ver com isso morra. Mano, eu não digo... Você é maluco, você não tem um... Você não é humano, velho. Você defender que uma criança morra no ventre da mãe, você não é humano, seu filho da branca. Ô, mano, porra. Vixe, Maria, calma, gente. Você não é humano, velho. Você sabe como é feito o amor. Você sabe como é feito o amor.